Olá torcedor, não fique desatualizado de nenhuma novidade do nosso tricolor do PC, inscreva-se neste canal. O Fortaleza, clube renomado do Brasileirão Série A, tem enfrentado um início de temporada abaixo das expectativas em 2024, conforme observado pelo ex-atacante e comentarista Caio Ribeiro. Admirador do técnico Vojvoda, Ribeiro destacou que, considerando a qualidade do trabalho anteriormente demonstrada, o time do Fortaleza apresenta um desempenho que poderia ser superior. Este reconhecimento vem em um momento crucial, pois o clube se encontra em etapas decisivas tanto no Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste, evidenciando sua capacidade de competir em alto nível. Durante a análise de uma partida sem gols contra o Ceará, pela final do Campeonato Cearense, Ribeiro expressou sua convicção de que o Fortaleza poderia exibir um futebol mais convincente, dadas as recentes adições ao elenco e a continuidade da gestão técnica de Vojvoda. Além disso, o Fortaleza tem pela frente compromissos importantes, como a estreia na Sul-Americana contra o esportivo Trinidense, no Chile, e a continuação de sua jornada na Copa do Nordeste, enfrentando o Autos nas quartas de final. Apesar desses desafios, Caio Ribeiro mantém uma visão otimista sobre o potencial do Fortaleza, sugerindo que o clube possui todas as condições para superar essa fase e mostrar a qualidade que se espera de um time de sua estatura. A equipe tem mostrado resiliência e competência para avançar nas competições que participa, reiterando sua capacidade de superação e a expectativa de que possa elevar seu nível de jogo. Em suma, o Fortaleza se mantém como um clube de grande relevância no cenário do futebol brasileiro, sempre com o potencial de ser uma equipe destacada nas competições que disputa. O reconhecimento de seu talento e a fé no trabalho de Vojvoda sublinham a crença de que o Fortaleza não apenas tem uma história rica, mas também um futuro professor pela frente. A capacidade de superar momentos de adversidade e apresentar um futebol de qualidade é o que perpétua a imagem do Fortaleza como um grande time no coração de seus torcedores e admiradores do futebol. Deixe seu like e é importante para nosso leão do psí. Vou trazer notícias do Fortaleza a qualquer momento. Quer saber como eu fiz mais de 30 mil reais em um único mês com canais no YouTube sem aparecer? Tipo esse vídeo aqui que você tá vendo? E o melhor de tudo, sem me preocupar com direitos autorais, porque existe uma técnica chamada máscara de camuflagem que me blinda de qualquer problema de direitos autorais no YouTube. Então se você quiser aprender a criar um canal de futebol e ganhar mais de 10 mil reais por mês, clica no link que tá no primeiro comentário fixado e assista ao vídeo.